Olá, bem-vindo o canal Orbs Fantasia, um canal dedicado ao conhecimento, ao entretenimento e à ficção científica. Bem, continuamos a apresentar a obra de Isaac Asimov, Universo Fundação. Já falamos sobre o livro Prelúdio à Fundação, já falamos sobre Origens da Fundação. E na ordem cronológica vamos falar do principal livro de toda a série que é a Fundação. Publicado originalmente em 1951, Fundação permite o encontro da grandiosidade temática inspirada por declínio e queda do Império Romano, de Eduardo Guibo, e as situações únicas de exploração do cenário galáctico e futurístico, retratando como isso reflete nos caminhos da humanidade. Bem-vindo à Fundação. Há 12 mil anos, o Império Galáctico reina absoluto sobre todos os mundos habitados, mas esse reinado ignora um futuro terrível. Uma crise levará a humanidade a uma era sombria de ignorância e barbárie, que se estenderá por milênios. O único homem a prever a tragédia é Harry Seldon, que a partir de uma ciência recém-descoberta, a Psico-História, cria um plano para preservar todo o conhecimento humano e evitar o declínio da civilização. Esse plano será a última esperança da humanidade e deverá ser colocado em prática através dos séculos pelos membros da Fundação. Uma das edições brasileiras de 2020 é da editora Aleph, uma brochura de 320 páginas com excelente acabamento. Você vai gostar se você resolver adquirir. A história tem como protagonismo a própria Fundação, por assim dizer. Um estudioso chamado Harry Seldon e sua Psico-História prevêem, através de cálculos matemáticos e estudos profundos, a queda do Império Galáctico, uma instituição que domina milhões de planetas pela galáxia e que se sustentou durante milhares de anos. A queda é iminente e esse primeiro livro acompanha a criação da Fundação, uma enciclografia reunindo todo o conhecimento adquirido entre as civilizações para tentar impedir uma queda e decadência ainda mais extensa do que Seldon previu e, muitos anos depois, as consequências das previsões do estudioso. É muito difícil falar sobre Fundação, justamente por ser um livro que não se prende a um único núcleo de personagens e nem mesmo a um só lugar ou planeta, dividido entre várias partes, cada uma delas narrando, em capítulos curtos, as previsões e consequências mapeadas pela Psico-História. É um livro para lá de interessante e intenso. A narrativa de Asimov é bastante lúcida e simples, dentro de tudo o que ele propõe. É incrível pensar que lá, nos anos 50, a mente dele construiu tantas referências da Space Opera, que hoje são consideradas comuns. Fundação é uma jornada por política, economia e sociedade. É uma história que aborda, como o próprio Asimov pesquisou e se inspirou, a queda de um império considerado até então inquebrável, tal como foi com o Império Romano, e que se segue a decadência de um sistema intergaláctico tão impecável. Lentamente, as profecias de Seldon se concretizam. Tudo o que seus estudos previram vai acontecer, mas ele deixa bem claro, enquanto ainda era vivo, que não pode influenciar. O futuro depende de decisões e de liberdade decidir, ainda que ele pavimente o caminho pelo qual as futuras gerações, fadadas ao caos, devem seguir. É muito, muito interessante, justamente por lidar com temáticas que atravessam a história, religião, comércio, todos os tipos de política. Com o passar de muitos anos, acompanhamos essas coisas de tarde ou rumo do futuro, em direção ao pandemônio completo ou ao recomeço. O livro se inicia com a chegada de um matemático que recém obteve seu PhD, chamado Galdornik, no planeta Trântor, capital do Império Galáctico. Gald chega a Trântor para trabalhar em um projeto do lendário Hericeldo, um matemático e psicólogo genial que, unindo as duas ciências, foi capaz de desenvolver a psicohistória. Uma ciência capaz de, através de análises históricas, estatísticas e sociológicas, realizar previsões muito acuradas sobre o comportamento de conglomerados humanos, contendo um grande volume de pessoas. Através das análises psicohistóricas de Celdon, ele determina que o Império Galáctico irá colapsar em 300 anos e, após esse período, a galáxia enfrentaria aproximadamente 30 mil anos de barbarie. Celdon também chega à conclusão de que parar o processo de declínio do Império é completamente impraticável, porém seria possível, com bastante esforço, reduzir os efeitos dessa queda. Surge aí a Fundação, um grupo de cerca de 100 mil pessoas, em sua maioria cientistas, que deverão, ao longo do próximo milênio, minimizar os efeitos da barbárie e lançar bases para o ressurgimento da civilização. A estrutura do livro é uma fix-up novel, uma novela construída através de união de várias histórias menores. O livro é composto de cinco partes e cada parte meio que funciona por si e nos conta um acontecimento marcante na história da Fundação. Os personagens irão mudar, pois essas cinco partes cobrem aproximadamente 200 anos de história. Então, os personagens que são protagonistas de uma parte, na outra parte serão velhos e na outra parte são figuras históricas da Fundação. O texto é narrado em terceira pessoa e é muitíssimo fluído. A maior parte do texto é composta por diálogos, o que geralmente fornece bastante dinamismo para a história. E mesmo sem lançar mão de extensas descrições, as imóveis conseguem nos transportar para os ambientes do livro de forma muito fácil. Devido à própria estrutura do livro, os personagens não são largamente desenvolvidos. Em geral, têm características bastante marcantes e possuem voz própria. Ao longo da leitura, pouquíssimas vezes é necessário reler para ter certeza de quem estava falando, ainda que o livro seja, em sua maioria, composto justamente de diálogos. Apesar de tudo, é um livro curto. A leitura é rápida e fluida. A Fundação é um clássico quase inigualável da ficção científica. Leitura obrigatória para quem é fã do gênero. Recomendadíssimo tanto para curtir a história quanto para conhecer uma das maiores influências do gênero. Leitura obrigatória para quem é fã do gênero. Leitura obrigatória para quem é fã do gênero.